3, 2, 1, bora Meu Deus, abuminei Nossa Eu tava sem SSA, véi? Tive é Blackjack, aposto seus coins ganhem muito dinheiro Tema de Blackjack, Roleta Quest Game, High Low Sem contar qual a chance de você ganhar 250 tibia coins semanalmente Tudo 100% seguro Acesse agora, link na descrição Olha, olha aqui o marquinho Ah, eu acho que é o focinho Olha o focinho aqui, ó É o certo, só com... Olha Caraca, que maneiro Olha o focinho aqui, amor Não, mas eu quero ver ele aqui Não, é um mapa só Ai, vou morrer Ah, curva Ah, caralho, morri, velho Que má nota Puta merda Ah, curva Ah, curva Ah, curva Mano, alguma cara pega isso Meu amor de Deus Ah, vou morrer Tomei root Eu tomei root Sai Não, 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 não Tengo nenhum problema, gordo La neta Eu costorrei com ele O pode dizer ele Mario com o stream Eh, se os banean Ou quase eu me pide Que os banei Os baneo Pero, este Me llevo Me llevo a toda madre Con ele, gordo La neta Si, gordo Yo se, yo se, yo se Vou morir aqui Gord Eu morri Ah, eu mori Eu mori Ah, eu não tenho a comida Em cima, gordo Eu não tenho a comida Em cima Joder Oh Oh, joder Eu não tenho a comida Em cima Sempre me passa isso, gordo Aqui está a comida, gordo Não pode ser Não pode ser, marico Não pode ser, gordo Essa Joder, tio Joder Fica perto do bebê E não Pra não ligar o time Só bate no boss Esquece a vida Não, não, não Fica perto do bebê Não Fica perto do bebê Hum, hum Não, eu não vou ligar agora não Porque o demimitio Não dá pra botar não É, é, muda o ar Pérdida do muda o ar Não Não A PDR A PDR A PDR Viado, os caras ficam passando em volta da Box Viado É, eu vou morrer Viado, eu vou morrer Você me mou Você me mou Ae, tu não bateu o viola Até agora, tá viado. Fitar sim. Eu posso ficar. Toca energia no pé. Eu vou adorar mais, eu acho. Puta merda. Cara, inocente. Caralho. Tomei um coma, man. Calma, aí eu falei que pedi esse game, poxa vida. Baciu aí! Quando pegar eu falo. Peguei. 134. Vai no primeiro andar. Tá? Tá. Caralho! Meu Deus! Meu Deus! O Iron me humilhou ali, velho. Que isso, velho? Não, não. É problema. Tô pico. Dá um res aí, Ed. Dá um res aqui, Ed. Eu vou morrer. Morri, velho. Como eu morri, velho? Caralho, eu tentei chegar, velho. Caralho, velho. Caralho, velho. Eu tomei paralise, cara. Como foi? Como foi? Eu não sei, velho. Se você estiver fazendo live aí e filmou, você vai ver que eu tomei paralise quando eu desci. eu não sei. Eu estou. Por que? Vamo matar ele, guys. Vamo mat avali, guys! Vamo pro Timberri nobra! Ai! Eu tamo vita! Por que que só a borboleta e a margarina tá aqui? O cara morreu. Eu sei que o cara morreu. Meu Deus! Sai daqui! Sai daqui! Vem embora, vem-me embora, eu vou doar em outro canto Meu Deus, é um monte de gente, cara Diga longe, diga longe, diga longe, tá quase morrendo Tá verde, eu tô com rose Dupei um gold coin? Gold coin? Um gold coin? Sério? Eu dropei 20 platinum coin Acho que ele tá full HP, faz o padrão Botamos, SSA Boa caralho, vamos porra Tongue e o Ai É 750, mas eu não vou vender no Yazid nunca, né? Porque esse bolso só vai morrer daqui 6 meses Eu vou guardar Ah, é fora, hein? Ah, e o medo de clicar nesse bagulho na BP Da Luke Tá bom, vou vender um cacá Olha Ó Falcão Beirox Chupa Caralho Dropei, mano 16, mano Dropei, mano Dropei, mano Tchau, tchau.